Volte a sonhar, se por um tempo a dor te fez parar, volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Tem vergonha de vender roupa? Você tem vergonha de ser sacoleira? Por que gente? Eu tenho recebido muitas mensagens de muitas clientes, muitas pessoas que tem vergonha de ser sacoleira. Tem muita vergonha de oferecer o produto, falam que não sabem vender, mas no fundo tem uma vergonha, né? Gente, vocês não precisam disso. Sacoleira é um trabalho como todos os outros. E o melhor, você não tá trabalhando pra ninguém, você tá trabalhando pra você. Você é o seu próprio patrão. Esse é o trabalho que todo mundo quer. Esse nome sacoleira, muita gente acha pesado. Não, gente, mas não tenha vergonha. Pra você crescer, você tem que começar por baixo. Sacoleira quer dizer que você não tem uma loja ainda, que você tem as roupas na sua casa e você anda porta a porta vendendo, você oferece da sua casa, os clientes vão até você. É só isso, não é só o nome que deram. Mas o importante é a forma que você trabalha. Vai depender da forma que você vai trabalhar. Se você fizer com perfeição, se você se dedicar em ter criatividade, de ser diferente, você vai conseguir muitos clientes. Ninguém nem vai ligar pra como você vende. Se você vende porta a porta, se você não tem loja ou se você tem. Ninguém liga pra isso. As clientes só querem novidades, roupas baratas e ser bem atendidas. Não importa. Às vezes, não importa o valor que você vende. Você, como sacoleira, você tem que ter o seu diferencial também. Não é porque você não tem loja que você vai fazer o seu serviço de qualquer jeito. Tem muitas ideias, gente. Vocês têm que pesquisar, vocês têm que procurar novidades e inovar. Você fazendo isso, você nunca vai perder seus clientes. Então, não importa se você tem loja ou se você não tem. O importante é você começar. Começar por baixo, como sacoleira, pra depois você ir crescendo e abrir a sua loja. E sem ter vergonha do seu trabalho. Você tem que se orgulhar de você mesmo. Porque não é todo mundo que tem essa coragem. Não é todo mundo que quer fazer isso. De trabalhar em casa, de ganhar o seu dinheiro próprio. Sem trabalhar pros outros. Às vezes, a gente passa a vida toda trabalhando pros outros, né? Ajudando outras pessoas a crescerem, a enriquecerem, a evoluírem mais. E a gente tá lá, né? Só trabalhando pra aquelas pessoas. Então, você que quer isso, você tem que tomar uma decisão. Eu quero isso e eu vou conseguir. Eu vou começar com pouco, mas aos poucos eu vou crescendo. E logo, logo eu vou conseguir ter minha loja. Eu falo mais sobre loja porque o meu público é voltado mais pra isso, né? E eu tenho recebido muitas mensagens de adolescentes, de jovens que querem começar. Mas tem medo de investir o seu dinheiro. Você não precisa ter medo. Se você quer isso, você tem que ir atrás. Você tem que se especializar em ser curiosa. Em ficar fuçando o Instagram, em ficar fuçando o Facebook, em fuçar o YouTube. Pra encontrar fornecedores baratos. Pra encontrar pessoas que ajudam vocês. E assim tá ajudando vocês a realizarem esse sonho. Mas se vocês ficarem só parada, reclamando e falando que tem medo. Vocês não vão sair do lugar onde vocês estão. Se você quer isso, então vamos lá voltar a sonhar. E voltar a pegar, desenterrar esses sonhos que estão aí enterrados. Eu vou dar uma dica muito importante. Muito, muito importante mesmo. Quando você começar... Ai carinha, eu só tenho 200 reais. Então, sabe aquelas amigas que estão ao seu redor? Aquela vizinha. Aquela parente, né? Da sua família que não é enrolada. Que gosta de comprar. Você pode começar o seu primeiro pedido. Pensando nessas pessoas que gostam de comprar. As que estão ao seu redor. Você faz uma lista. Pegue o seu caderno. Eu sempre bato nessa tecla. Que vocês tem que criar o hábito de anotar as metas de vocês. De anotar as ideias. Porque isso faz você ficar relembrando. E dar mais forças pra vocês conseguirem realizar. Então, vocês anotam o nome das vizinhas. Vê o que elas mais gostam das suas amigas. Amiga do trabalho, amiga da faculdade, amiga da escola. E aí, vocês começam o primeiro pedido. Fazendo o pedido conforme as roupas que elas gostam. Já na intuição de chegar lá e vender pra ela. Aquela roupa que você sabe que ela vai gostar. E se apaixonar e vai querer comprar. Pra você não ter medo de perder o seu dinheiro. Você que é muito medrosa, né gente? Porque eu sempre falo. Não precisa ter medo. Essa vida de sacoleira. Essa vida de vendedora. Não é uma vida muito fácil. Mas também, se você pegar o jeito. Você vai gostar muito. Muito, muito medo de trabalhar pra você mesmo. Você vai ter orgulho. Você vai ter aquela satisfação de estar ganhando. Trabalhando pra ganhar o dinheiro da sua família. O dinheiro pra você. Quem tá dando satisfação pra patrão, né? Sem tá batendo ponto. E você trabalhando no seu horário. Que não pode ser pouco, tá? Você tem que se esforçar muito. Se você quiser crescer rápido. E ganhar dinheiro. Tente vender uma roupa todos os dias. Pra você ter um lucro muito bom. E fazer o seu dinheiro rodar mais rápido. Porque se você for enrolada. Tiver preguiça de vender. Preguiça de ir na casa da cliente. Quanto mais você enrolar pra ir na casa dela. Mais distante o seu dinheiro vai ficar de você. Você tem que fazer o possível pra vender mais rápido. Que é pro dia de receber. Se caso não for à vista. Chegar mais rápido do que você imaginar. Não tenha vergonha do seu trabalho. Não tenha vergonha de ser sacoleira. Isso é um orgulho. Porque é o seu começo. O começo de um grande sonho. Que um dia vai se realizar. E pra se realizar. Só depende de você. Então eu quero decretar na sua vida. Que toda essa preguiça. Que todo esse desânimo, né? O seu sonho que tá aí enterrado. Nós vamos desenterrar ele. E vamos conseguir montar essa loja. Mas começando por baixo. Começando por pouco. Você não precisa ter 10 mil reais. Você não precisa ter 5 mil reais. Vamos começar com 100 reais. Com 200 reais. É só você ser bem organizado financeiramente. Não gastar o dinheiro do seu lucro. Não gastar. Olha, no início não tem lucro. Todo dinheiro que vem é só pra investir. Esse 100 você vai fazer virar 200. O 200 você vai fazer virar 400. O 400 já vai pra 800. E assim você vai aumentando. Tente, pelo amor de Deus. Não gastar o dinheiro da sua loja. Não misture o dinheiro de roupa com contas de casa. Com contas pessoais. Roupa é roupa. No início você não tem lucro nenhum. Vocês tem que lutar por vocês. Vamos tirar esse sonho do papel. Você é do tamanho dos seus sonhos. Sonhos grandes e sonhos pequenos dão o mesmo trabalho. Eu quero deixar esse louvor pra vocês. E apresentar a cantora Camille Vitória. Ela é uma criança que tá na fase de pré-adolescência. Ela enviou esse vídeo com muito, muito, muito carinho pra vocês. Quero ajudar você a voltar a sonhar. Receba esse louvor em nome de Jesus e seja abençoado. E tenho certeza que vocês vão gostar da cantora. Eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo, tá? Vou deixar o link do canal dela na descrição pra vocês estarem seguindo e acompanhando o trabalho dela. Porque ela é uma cantora mirim. Está sonhando também em crescer. E eu quero contar com a ajuda de vocês pra ajudar a seguir ela lá no canal. Pra ajudar ela a crescer. Beijo, gente. Se inscreve no canal. Deixa seu like. Tchau, tchau. Seja abençoado com esse louvor. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a cantora Camille Vitória. Gente, hoje eu vim aqui trazer um recadinho pra você que acompanha as histórias da K. Curte o vídeo aí. Volte a sonhar Se por um tempo a dor te fez parar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Se deu tudo errado pra você Se está no leito do hospital ou no chão de uma prisão Se está no leito do hospital ou no chão de uma prisão Se está no leito do hospital ou no chão de uma prisão Há tempo de chorar Há tempo de sorrir Deus é o Senhor do tempo E ele ainda realiza sonhos Volte a sonhar Se por um tempo a dor te fez parar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Beijo Beijo Obrigado.